Quero conversar com você nesse vídeo sobre algo muito, muito importante. Uma explicação de porquê, muitas vezes, quem é cristão tem dificuldade em prosperar financeiramente. É óbvio que tem muitos cristãos que são prósperos, são ricos e tal, mas uma boa parte não. E eu tive uma conversa esses dias com uma mentorada, uma pessoa que participa de um grupo de mentoria comigo, onde deu pra perceber, pode ser que eu mesmo já tenha pensado assim, mas na época eu não percebi, né, conversando com uma outra pessoa, eu percebi o porquê disso, tá? E eu quero conversar com você nesse vídeo. Só antes, se tiver um eco, sabe, se tiver o som, tiver um pouco estranho, peço desculpa, eu tô sentado no chão aqui, ó, sentado no chão aqui pra gente bater esse papo. Eu tô aqui onde vai ser o nosso novo escritório, né, é uma coisa que eu tô bem feliz assim por isso, uma coisa que a gente já queria há algum tempo. Por exemplo, meu escritório era em casa, é em casa, né, ainda antes da gente fazer a mudança. E a gente tem essa outra casa aqui, é em cima da nossa, mas ela tava alugada e tal, e, enfim, a gente até queria já há algum tempo ter o escritório aqui, mas como ela tava alugada, tinha contrato e tal, não era possível. Mas agora tá tranquilo, né, a casa tá vazia, a gente vai transformar aqui no escritório. Então, se você tiver percebendo algum eco, é por isso, porque não tem imóvel nenhum aqui, tá, pode ver sem imóvel. Então, é por isso, beleza? E com o tempo, né, você vai me ver gravando mais vídeos daqui, certo? Vamos lá, então. Por que que boa parte dos cristãos tem dificuldade em, literalmente, em enriquecer, né? Essa pessoa que eu tava conversando sobre, essa questão, na verdade, assim, não é que a gente tava conversando exatamente, né, a gente tava lá num grupo de mentoria, né, são várias pessoas, e ela comentou comigo que o áudio, né, aquele áudio, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida, que aquele áudio tinha ajudado muito ela, né, ela tava agradecendo, falando que ela, quando conheceu, quando começou a ouvir aquele áudio, estava em um momento de escassez, de muita escassez mesmo, né, de faltar, enfim, coisas básicas, né, e ela falou comigo que o áudio ajudou ela, né, você sabe, não é o áudio que faz as coisas acontecerem, é a sua mente, né, ele desperta algo que já existe dentro de você. E ela tava agradecendo por isso e tal, só que ela falou assim, Fabrício, e hoje, realmente, assim, eu tenho plena certeza que nunca vai me faltar o necessário, e de lá pra cá nunca mais me faltou e tal, beleza. Só que ela falou, olha, só que agora eu quero mais, né, eu não quero só que não falte o necessário, eu quero mais, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, só que ela falou assim, ó, eu sinto uma trava ainda com relação a isso, né, eu sinto uma trava. E a gente lá conversando, né, e eu falei pra ela, por que disso? Por que dessa trava? Quando eu falo pra você a frase, Deus satisfaz todas as suas necessidades, isso é uma coisa que a sua mente já, vamos dizer assim, você já acredita nisso, você já acredita, pode ser que isso não esteja entranhado ainda na sua mente, pode ser que você não sabe, que você não sinta isso, mas você já sabe disso, você sabe que se você confiar, as coisas nunca vão faltar, desde que você faça o que é necessário, mas você já sabe, você já acredita nisso, você acredita que as coisas são assim, você acredita que Deus é o provedor, então, é muito fácil, por que que esse áudio transforma, transformou até hoje dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas? Porque não tem resistência, basicamente por isso, não tem resistência, você ouvir, Deus satisfaz todas as suas necessidades, vai ter se alguém não acredita em Deus, pra quem não acredita em Deus, não vai fazer sentido, vai ter uma resistência, mas pra quem acredita em Deus, não vai ter resistência, então vai ser ótimo, só que, quando, por exemplo, quando eu falo pra você, olha, Deus quer que você seja rico, como que é isso pra você? Provavelmente, provavelmente, pra maioria das pessoas, isso vai ter uma resistência, você vai falar, não, não, Deus não quer que eu seja rico, de hipótese nenhuma, alguns vão mais no extremo, de achar que, não, Deus abençoa mais os pobres, ou simplesmente, pode ser que você pense, não, mas Deus, você não acredita, isso não está na sua mente, isso não é uma crença comum, de que Deus quer que você enriqueça, se você tiver, na sua mente, a crença, se você é uma pessoa, religiosa, ou mesmo que você não seja religiosa, mas que você seja uma pessoa que acredita em Deus, e se você tiver na sua mente, Deus quer que eu seja rico, nossa, isso, assim, isso torna quase impossível que isso não aconteça, entende? Mas, o pensamento de que Deus não quer que isso aconteça, ou isso é indiferente, isso vai trazer essa dificuldade, assim como essa pessoa que eu estou conversando com você. Então, tenha essa crença, é um conselho pra você, e como eu já falei em outros vídeos aqui, por exemplo, tem um vídeo onde eu falo, ganhar dinheiro é fácil, tem um vídeo onde eu falo que ganhar 100 mil por mês é fácil, tem, enfim, crenças que são, né, que pra muitos não fazem o menor sentido. A crença, não necessariamente, crença é diferente de realidade, sabe? Cada um acredita naquilo que lhe convém, cada um acredita no que faz mais sentido. Isso que eu estou falando aqui pra você, é, eu posso te mostrar, biblicamente, que isso é verdade, ou posso te mostrar, biblicamente, que isso não é verdade. Basta no que você quer acreditar. É simplesmente isso. Eu fiz até, também, um tempo atrás, um vídeo mais completo, onde eu falo, né, de versículos que falam bem sobre o dinheiro, versículos bíblicos que falam bem. Inclusive, né, o versículo que fala de Deus dar riqueza pra Salomão, por exemplo. Por que que maioria das pessoas talvez não conheça, não lembra desse versículo? Porque ele não é repetido. E a parte que fala, né, que o rico lá, Jesus falou pra ele que se ele não desse tudo, que ele, enfim, não poderia seguir Jesus, isso é repetido. É simplesmente uma questão de repetição. É simplesmente uma questão de você escolher o que você quer acreditar. Eu prefiro acreditar, já que, vamos dizer assim, já que você pode escolher, já que tem uma parte que fala uma coisa e uma parte que fala uma coisa diferente, eu prefiro escolher aquilo que me convém. O que que vai me fazer melhor, tá? E é claro que isso aqui é uma... Eu falar isso aqui pra você, isso vai contra o que grande parte das religiões, por exemplo, falam. Porque a maioria vai falar assim, não, isso aqui é assim e pronto e acabou. Mas se você for fazer um estudo por sua conta própria, você vai perceber que não é bem assim, tá? Então, em resumo, o que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Perceba quando eu falo isso pra você, Deus quer que você seja rico. Como que é isso pra você? Você acha que isso é uma loucura? Que Deus não tem nada a ver com o dinheiro? O que que você pensa com relação a isso? Eu posso te garantir que se você tiver essa crença, tudo vai ficar mais fácil pra você, tá? E pra mim, por que que eu penso isso? Cara, quando... Gente, quando eu falo aqui de riqueza, não é só a riqueza, sabe? A riqueza, por exemplo, Ah, eu tenho 100 milhões de reais. Isso não quer dizer, assim, quer dizer muito pouca coisa, sabe? Depois que você tem sua casa, um carro, enfim, as outras coisas ficam, sabe? Não é só o dinheiro assim. Quando eu falo em riqueza, eu falo em falta de necessidade, sabe? Basicamente é isso. Não é possível que Deus queira que você tenha necessidade. Não é possível. Não é possível. Eu falo porque... Eu não quero que o meu filho tenha necessidade. Você não quer que o seu filho tenha necessidade. Como que Deus pode querer que os seus filhos tenham necessidade? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, isso é uma crença. É como eu acredito. Não quer dizer que é fato. Não quer dizer que essa seja mais pro verdade. Mas é a minha verdade. É uma verdade que me faz muito bem. Então, eu quero que você reflita com relação a isso. E interage aqui. Coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Quando eu te falo, Deus quer que você seja rico. Como que você lida com isso? Você lida bem? Você acha que não, não faz sentido? Interage aqui comigo que é muito bom pra mim saber o que você pensa nesse sentido. E se você quer mudar completamente a sua mente relacionada à questão financeira, eu criei um novo ebook recentemente onde eu mostro lá 21 afirmações pra ativar a prosperidade de sua vida. Tá aqui. Eu mostro lá nesse guia não só as 21, mas como fazer afirmações da forma correta. Tá nesse guia gratuito. Tem um link aqui abaixo pra você baixar se você não fez o download ainda. Beleza? É isso. Um forte abraço. Se faz sentido aqui, dá um like também no vídeo. É isso. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.